Olá, amores e amoras! Tudo bem? Espero que sim! Gente, eu já tinha feito um vídeo sobre esse produto aqui, só que nesse vídeo, primeiro vídeo, eu tinha usado ele e não tinha finalizado nem com prancha, nem escova. Eu trouxe o resultado normal, lavei o cabelo, apliquei o produto, tirei o produto e deixei o meu cabelo secar naturalmente. Hoje, eu trago um vídeo, um novo vídeo sobre esse produto, mas agora de uma forma diferente. O que eu fiz? Eu lavei o meu cabelo com shampoo, depois que eu tirei o shampoo todo, eu deixei esse produto no cabelo, não por 10 nem por 20, eu deixei esse produto no cabelo por meia hora. Eu fiz isso por conta própria, porque na embalagem não diz isso, mas eu quis fazer. Então, eu deixei 30 minutos no meu cabelo e depois disso, foi feita uma prancha, não, uma escova e uma prancha. Eu queria ver o resultado desse creme aqui para escovar o cabelo. Eu sou muito curiosa, vocês que já me conhecem, vocês sabem que eu gosto de fazer experiências, experiências do bem, sempre, claro. Então, o que eu fiz? Eu fiquei muito curiosa para ver o efeito desse produto com uma escova e com uma prancha. E vou mostrar para vocês como que ficou. Olha, olha o resultado. Eu achei que deu um brilho. Amei, ó. Essa escova foi feita hoje, tá? Olha, usando só esse creme e um pouquinho de um creme de pentear da Aneto. Foi usado só para, como protetor térmico, só isso. E ficou desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Então, eu amei. Achei que deu, a escova pegou legal na hora de escovar e na hora de pranchar, ficou bem bacana, bem fácil. Super recomendo, se você está querendo fazer uma escova e uma prancha, faz esse tratamento. Lava o cabelo, depois deixa o produto, não deu cabelo por 20, 30 minutinhos, enxágua e manda ver na escova. Mas bota sempre um protetor térmico, lógico, para não fritar o seu cabelito. Então, amei, super mega recomendo este creme aqui da Lola. Ganhou dedinho para o alto, dedinho de curtir. Gente, convido vocês para acessar meu site Natura. Tá com uma promoção por tempo limitado, limitado, hein, galera? Olha, desconto de ganho 15, ganho 25, ganho 40 reais no valor. No desconto, o valor, você compra X e na hora de finalizar, você usa o código e você ganha esses valores aqui de desconto. Imperdível, galera. Vou deixar aqui em cima para vocês o link do meu site Natura. Rede.natura.net barra espaco barra Andreia Natura 2015. Acessa hoje mesmo para aproveitar essa promoção aqui. Entrega no Brasil inteiro. Exatamente. Telefone está tocando, mas não importa, vou continuar gravando. Então, entrega no Brasil inteiro de uma forma muito rápida, muito segura. E a Natura parcela para você aí do outro lado da telinha em até seis meses sem juros. Isso mesmo, você está se perguntando. Ué, sem juros. Exatamente. Em até seis vezes sem juros entregue em todo o Brasil, tá? Um beijo. Se inscreve no canal. Curta. Compartilha. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada por você estar aí do outro lado assistindo esse vídeo completo. Um beijão. Fiquem com Jesus. E até os próximos vídeos. Beijos.